Nos dias de hoje, encontrar um jogo novo de avião é uma tarefa até difícil, pois a quantidade de jogos desse gênero acabou ficando escassa, muito devido a popularidade desse tipo de jogo ser extremamente baixa. Mas antigamente, como mostrei com a série Raiders Fier, tínhamos até que uma quantidade maiorzinha desse tipo de jogos por aí, inclusive um deles que era até conhecido um pouco pelo pessoal. E hoje eu vou falar aqui de um simulador de voo bem antiguinho, por sinal, o YS Flight, ou também que a galera chama de IS Flight, e vai ser a primeira vez minha falando aqui de um simulador em um dos meus dois canais. É, espera, simulador? Esse combat não é um simulador de voo? Pois é, esse combat é conhecido por um povo como um simulador de voo, mas antes da gente falar de IS Flight, vamos dar um pente fino nos diferenças de jogos de aviões. É porque algumas pessoas ficam irritadas pra caramba quando dizem que em jogos tipo esse combat é um simulador. Inclusive, logo avisando que esse vídeo vai ser até bem curtinho também, eu não vou falar tanto assim. Então, vamos lá. Jogos de avião, normalmente o pessoal costuma dividir eles em duas maneiras, os jogos mais casuais, os mais focados na simulação. Além deles, temos um meio termo, no caso aqui vou usar uma divisão similar ao que é mostrado no jogo War Thunder. Jogos de avião mais casuais são jogos estilo Ace Combat, onde a proposta é que qualquer um possa controlar a aeronave sem se preocupar muito com os detalhes técnicos, como sistema de voo, gasolina, rotas, entre outras coisas. Além que normalmente eles não pensam em ser focados no realismo da coisa, indo muito mais numa pegada mais fictícia, como os caças fazendo manobras extremamente fora da realidade e até mesmo carregando uma quantidade absurda de armas. Alguns jogos que seguem esse padrão são Ace Combat, Project Wingman, Raider's Fear, uma série Hawks também. Outros estilos de jogos de aeronave que são meio termo, que ficam no meio desse modo mais casual e de simulação, nesse tipo de jogo você já tem que se preocupar com algumas questões com flaps, gasolina, sua munição sendo mais escassa, mas a parte casual até que continua ali. Além que coisas como a força gessa começam a afetar a sua aeronave e sua pilotagem. Jogos desse estilo são, por exemplo, Strike Fighter 2, a série Aerodacing da SEGA. Já os simuladores de voo, como o próprio nome diz, eles simulam a pilotagem real de um caça, onde a pessoa tem que se preocupar com o sistema de voo e toda a parte casual é praticamente descartada para uma abordagem mais realista possível. Jogos desse estilo são, por exemplo, o X-Plane, o Microsoft Flight Simulator e até mesmo o DCS World. E depois de falarmos sobre tudo isso, finalmente vamos falar sobre a S-Flight, um jogo de aeronaves que é bem diferente. A S-Flight, ele originalmente foi lançado em 1999 por Shosoji Yamakawa, com o propósito de ser um simulador de voo para PCs mais leves. Ele não podemos controlar tanto os aeronaves civis e militares, ou até mesmo de demonstrações de shows aéreos. Você normalmente pode ficar zanzando por aí em vários mapas padrões, alguns realistas e outros até inventados, mas todos os mapas são até que bem grandinhos, viu? Alguns tendo até inimigos para você enfrentar usando as aeronaves. Além de termos um modo de combate aéreo onde você pode enfrentar até 5 inimigos em várias dificuldades diferentes. Ah, e também você pode ficar chamando seus alas no modo até de voo livre para ficar fazendo pot informações e esses outros tipos de coisa. Mas normalmente você chama até que um pouco menos. Agora bem, o que faz a S-Flight ser tão diferente de outros simuladores que eu estou comentando nesse vídeo aqui, Nelo? Simples? E é justamente o motivo que faz gostar tanto desse jogo. E é justamente, que por incrível que pareça, os mods. A S-Flight praticamente, em seus 24 anos de existência, ganhou inúmeros mods. A qual inclusive alguns tinham uma qualidade de modelo bem superior ao que vimos no jogo base. Nessa gameplay de fundo vocês devem estar vendo uma aeronave bem detalhada, não é? Então, era um mod feita para o jogo. E não é só mod de aeronaves que ele tem. Temos também de naves, tanques, carros, até mesmo mechas e humanos. Fora dessa parte, o jogo recebeu mods também de mapas, como por exemplo, mapas inspirados em Ace Combat, corrida, combates contra vários inimigos, sejam aéreos, terrestres, marítimos, etc. E até mesmo mapas de desafio, como o que replica a missão Tunnel Vision de Ace Combat 3. Ou até mesmo outros modos que você tem um monte de pistas de decolagem, aterrissagem, lugares para se sobrevoar, entre outros. O grande e bacana da diversidade de mods que o pessoal traz é enorme. Só de caças temos aeronaves de outros jogos, navinhas, aeronaves que a galera inventa também. Ou até mesmo essa aeronave feita com pra ser meio que roubadas. Tipo, tá caindo em números mísseis, metralhadoras que te matam com um tiro, com essa naivada só. Inclusive é possível jogar com elas também no multiplayer. Mas, claro, se a pessoa do outro lado não tiver o mesmo pacote, o jogo vai mostrar logo uma aeronavezinha toda cinza, sem textura e tals. E eu falei também nesse tal de multiplayer, né? Então, esse jogo é possível sem jogar em multiplayer também. Onde algumas pessoas ficam hosteando servidores, parecendo com links de sites, para as pessoas poderem fazer quase o que quiser. Pelo que eu me lembro, das minhas antigas jogatinas de S-Platty, era normal terem esquadrões a qual faziam voos de patrulha. Combinavam missões e servidores em específico para ficarem jogando. Ou até mesmo fingirem que eram esquadrões para ficarem fazendo algumas missões. Naquela brincadeira, tinha, olha, hoje nosso esquadrão vai ter que atacar o alvo lá, vamos reunir a galera lá. E aí fica fingindo que é tipo um esquadrão militar com codinome, apelidos e outras coisas. Já outros também só ficavam entrando nos servidores, pra ficar zanzando por aí, ficar zoando às vezes. Ou até mesmo, claro, como é normal de qualquer jogo online, ficar querendo sacanear todo mundo do servidor. Mas isso que o Terminava Bot tinha terminado a acelera. Só todo mundo ficava putaço com o cara e saia pra cima dele pra ficar batendo ele. Com a intenção que ele saísse da sala ou simplesmente banissem ele de lá. Normalmente, às vezes o cara acabava sendo banido, já que muitas vezes a pessoa era insistente de ficar destruindo algo que era nada a ver. Abatendo a galera, mas nada a ver. E às vezes alguns servidores tinham até algumas regras específicas. Como por exemplo, você não pode atacar pessoas que estão voando como civis. Entre esses tipos de coisa. Até hoje eu achei esse jogo bem interessante. E até mesmo tem um gráfico até que atrativozinho. Tanto pela quantidade de emote e coisas absurdas que você pode ficar fazendo nele. A gameplay mesmo, quando você coloca algumas aeronaves de emote, ela dá uma mudada. Por exemplo, se seu caça for um mecha, um botão excessivo pode transformar o caça no mecha. Essas coisas que deixam tudo mais interessante. Até mesmo você ficar fazendo as coisas mais absurdas. Como por exemplo, botar aeronaves nada a ver pra ficar se degladiando. Sei lá, tipo, eu boto aqui um Concorde pra enfrentar um Falcon nesse combat. E também o controle é até bem simples. Qualquer pessoa pode pegar pra jogar ele e até dominar rapidamente o jogo. Não precisa ficar horas e horas e horas descobrindo o que cada botão faz. Normalmente aqui é negócio, vai lá, decola, se preocupa com as coisas aqui, é colar e faz. E também você até pode controlar as aeronaves usando o mouse também, no caso pra fazer o controle. Também dá pra ficar fazendo como eu já cheguei a comentar. Você pode ficar fazendo seus próprios shows aéreos lá também. Colocando vários alas juntos, ele só deve ficar acompanhando as suas manobras. E até mesmo ficar soltando uma fumaça quando você aperta o botão. Você pode dar vários comandos pros seus alas. Cara, eu vou ser bem honesto, esse jogo é algo que tem uma porrada de coisa que é impossível fazer pra passar umas boas horas. Se eu ficar falando de cada detalhe aqui desse jogo, vai ser um vídeo que vai ficar muito técnico. E até hoje eu sinto que eu não explorei toda a capacidade do AS Flight. Inclusive é até possível você ficar salvando os ciflates de seus voos, vai ficar mandando pros seus amigos. Ou ficar vendo vários cantos diferentes, tipo eu fiz um show aéreo, aí simplesmente eu posso ficar vendo ele como se fosse numa visão terrestre, de ver tua aeronave voando, esse tipo de coisa. E outra coisa legal do jogo, que é claro, é ficar zanzando tirando foto da sua aeronave ou das suas formações. Mas claro né, quem não gosta de ficar tirando potinha do jogo aí pra ficar fazendo papel de parede, entre esse tipo de coisa. Inclusive, até falando uma coisa que até fora de roteiro, esse jogo ele já era bem conhecido mesmo até lá na época de início de internet. Onde tinha alguns vídeos que eram até um pouquinho populares, como por exemplo um vídeo que mostrava as aeronaves de AC Combat 3 no jogo, que um cara tinha feito a conversão, por exemplo. Um outro pack também que você conseguia colocar aeronaves da série AC Combat, que era um pack chamado EEE 4S Flight, que você tinha aeronaves como Falcon, etc. E também, claro, com o passar do tempo os outros mods acabaram sendo adicionados também. O jogo ele foi lançando umas outras versões, mas nunca deixou de ter mais ou menos a mesma pegada gráfica. Claro, algumas outras versões colocavam uns brilhinhos a mais, etc. Só pra falar, olha, a gente lançou uma atualização aqui mais bonita. Em compensação, a EEE 4S Flight nos dias de hoje, eu vou dizer que o maior período até que eu percebo de fama dele foi mais ou menos lá por 2012 até 2015, 2016. Onde tinha várias pessoas jogando jogo, esse tipo de coisa. Atualmente eu vejo aqui praticamente a EEE 4S Flight também, faz tempo que eu não vejo ninguém jogando. Não tá mais tanto naquela alta. Desista ainda, sim, os sites dedicados a séries, ou o jogo também, onde você pode ficar baixando mod. Tem uns lugares que você pode baixar documentos também, que voem com algumas aeronaves. Mas, claro, né, como qualquer jogo que exista há mais de 10 anos, muitos desses links podem ter sumido. E a pessoa também acabou sumindo e não tem mais o mod e esse tipo de coisa. Mas, na sensação, se vira e mexe contra algum arquivo por aí, se você entender bem até do jogo, você consegue colocar ele lá dentro, pelo menos pra funcionar. E esse daqui foi basicamente a EEE 4S Flight. Um jogo que, sendo bem honesto, não citei tanta coisa assim pra ficar se comentando, pra fazer um vídeo tão longo, que é um vídeo que mais até é direto ao ponto. E vamos ver se mais pra frente, no futuro, eu não falo de outros jogos nessa pegada também, do tipo... Ah, e não precisa de história, o negócio não é tão complexo, acaba sendo bem simples. Porque, bem, como eu sempre falo, história é a última coisa que você precisa se preocupar na hora que for fazer um jogo. Você pode fazer um jogo muito divertido que não tem história nenhuma. Então é isso, agora eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui-se! Tchau, tchau!